Oi Kiko Kiko Dá um beijinho no Kiko Eita Que beijo gostoso Que você deu no Kiko Galera, o Kiko é um papagaio na canta Todo colorido, papagaio raro aí no mercado Poucas pessoas tem Bem dócil Uma criancinha aqui de... Quantos anos a Sara tem? Dois aninhos a Sara tem Ele é bebê, Sara Faz um carinho na cabeça dele Faz, por que não? Eu tô com medo dele Ele não pega não, ele tá tranquilão Manda o pessoal Deixar o like no vídeo, Sara Pessoal, deixa o like Fala Pessoal, deixa o like Eita Toma aqui o Kiko Não Você não quer o Kiko não? Não, é o que eu quero em pé Ela quer ficar em pé Ela quer ficar em pé Qual o nome dela? Ela é cacatura, ventilante e zuma bumba Eita Ela belisca Ela belisca Ela belisca? Sim Que legal O Kiko é bom assim, faz um carinho no Kiko Primeiro Eu quero fazer carinho nela Ah Senão ela chora? Não Sim O Kiko tá triste, ó Você não quer fazer carinho nele? Ele não chora, não Ele parou de chorar Com aqueles aninhos Dá um beijinho nele Dá Galera, olha como é que o Kiko tá do lado da Sara Kiko Kiko Ele é peludo Ele é peludo? Ô Kiko Você tá se fingindo de morto no pé da Sara, cara? Olha isso, galera Faz um carinho nele, Sara Que doideira, cara Levanta, rapaz Faz carinho aqui nele Faz carinho nele Aí Ele acordou Faz mais um carinho nele Muito bem, Sarinha Fala assim, pessoal Deixa o like no canal do John Fala Deixa o like No like do John Isso Faz assim o joinha Olha Assim, ó Com o dedo Faz assim